Bom dia a todos, dou início a segunda reunião ordinária da Comissão Especial para Discutir e Tratar Soluções para o Enfrentamento de Problemas Crescentes de Pessoas Desaparecidas no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o entital publicado no dia 25 de abril, esta reunião acontecerá de uma forma híbrida, sendo semi-presencial para aqueles que não poderão estar aqui de uma forma presencial. Embora já mencionamos anteriormente, acho importante repetir, pois hoje temos convidados diferentes. A ideia desta comissão surgiu no ano de 2019, quando protocolamos o requerimento para sua criação, porém só agora em março de 2022 conseguimos fazer a sua instalação. Participei como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os casos do desaparecimento de crianças e as suas consequências no Estado do Rio de Janeiro, cujos resultados obtidos foram muito satisfatórios. Essa comissão especial nos garante a oportunidade de avaliarmos as questões do desaparecimento de uma forma mais ampla, indo além da situação das crianças e adolescentes. Na primeira reunião ordinária, ouvimos alguns representantes do Estado, como a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Superintendência de Pessoas Desaparecidas e Documentação, da Superintendência de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Defensoria Pública, do Ministério Público, das delegacias e descobertas de paradeiros e de homicídios da Baixada Fluminense, do Disque Denúncia e do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania. A reunião foi de extrema relevância e conseguiu agregar diversas informações que serão úteis na elaboração de relatório relativo ao desaparecimento de pessoas em todo o Estado do Rio de Janeiro e na sugestão de políticas públicas eficazes sobre o assunto. Hoje ouviremos representantes federais, a fim de discutirmos um pouco sobre a Política Nacional de Busca de Desaparecidos, da Lei nº 13.812, de 2019, e também representantes dos municípios de Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São Gonçalo, que nos falarão um pouco sobre os desaparecimentos em suas regiões. Bom, quero aqui registrar os membros desta comissão especial, formada pelo deputado Márcio Gualberto, que é o nosso vice-presidente, o relator deputado Wellington José e membros efetivos, a deputada Rosane Félix e o deputado Alexandre Kinoploch. E quero também registrar o ofício do seu comunicado, a sua ausência a essa comissão de hoje. Bom, na oportunidade quero aqui agradecer também a presença dos nossos convidados, a senhora Núbia Pelicano, pela coordenadora de políticas de busca de pessoas desaparecidas, representando o doutor Anderson Gustavo Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. A senhora Etienne Thomas, coordenadora geral de desaparecimentos na Secretaria Nacional de Proteção Global, representando a doutora Cristiane Rodrigues Brito, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quero fazer a leitura dessa nossa segunda reunião para que todos possam entender e também compreender o tema e qual será o direcionamento que vamos abordar no dia de hoje. De acordo com as informações na página do Governo do Estado do Rio de Janeiro de 2019, aproximadamente 400 pessoas desaparecem por mês no Estado do Rio de Janeiro. Por dia são registrados, em média, 15 casos, a maioria na capital e na Baixada Fluminense. De janeiro a agosto desse ano, foram 1.427 desaparecidos, sendo que 1.157 já foram localizados e 250 estão em investigação. Outros 20, infelizmente, foram encontrados sem vida. Hoje, dia 27 de abril de 2022, no site do Instituto de Segurança Pública, o ISP, verificamos que de janeiro a março de 2022 foram registrados 1.416 desaparecimentos, sendo que de janeiro a março de 2021 foram 1.403. Observamos que a situação só piorou. O número de pessoas desaparecidas vem aumentando a cada ano e é preocupante. A maior parte dos desaparecimentos está concentrada na região metropolitana do nosso Estado. Precisamos tomar providências urgentes para diminuir esses números. É fundamental que, além de políticas públicas eficazes, exista também uma troca de experiência entre a União, Estado e municípios, a fim de que sejam encontradas alternativas para esses problemas que afetam de uma forma devastadora tantas famílias. As diretrizes estabelecidas pelas políticas estadual e nacional de busca de pessoas desaparecidas precisam ser cumpridas. A Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, criada pela Lei nº 13.812, de 2019, 16 de março, é a primeira política permanente federal voltada a solucionar e a prevenir casos de desaparecimento de pessoas. Seu público-alvo são as vítimas e seus familiares, sendo, portanto, a resposta do Estado brasileiro a esta chaga, cujo impacto destas famílias é avassalador. As áreas de atuação dessa política nacional cobre todos os temas relacionados a pessoas desaparecidas, como o atendimento físico-social e jurídico com as vítimas e familiares, educação em direitos humanos, capacitação de agentes públicos, perícia forense, investigação, registro civil, registro criminal e adoção segura, entre outros. Sua implementação está sobre a coordenação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e será levada a cabo, em especial, pelo Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, criado pelo Decreto 10.622, de 2021. Nosso objetivo principal hoje, além de entender as principais dificuldades enfrentadas por alguns municípios na questão dos desaparecimentos de pessoas, é aprender com a ajuda dos nossos convidados, representantes dos ministérios, a respeito de políticas tão importantes que foram implantadas em nosso país. Bom, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, como nós tivemos aqui a justificativa do nosso deputado Alexandre Pnoploca, não sei se tem algum deputado online. Hã? Tem? Qual deputado que está? Ah, são só os convidados? Ah, então está bom. Bom, o nosso objetivo aqui é reunir o maior número de informações possíveis a fim de podermos preparar um relatório que possamos servir como base na construção de políticas públicas eficazes no Estado do Rio de Janeiro. Não havendo um deputado que queira falar, separei algumas questões que gostaria que fosse abordadas, se possível, durante a fala dos senhores convidados. Eu quero me dirigir aqui a cinco perguntas à representante do Ministério de Justiça e Segurança Pública. A começar, a primeira pergunta seria como tem sido a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública na função de Autoridade Central Federal da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas? Quais são as diretrizes principais e os maiores avanços até agora? A segunda pergunta seria como é a integração entre o Ministério e os outros órgãos envolvidos na questão dos desaparecimentos? A terceira, como tem sido a atuação do Comitê Gestor de Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas? A quarta, além da campanha de coleto de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, realizada no ano passado, existe alguma outra campanha na pauta do Ministério? Quinta e última, o Cadastro Nacional de Desaparecimentos já foi implementado? Gostaria também de fazer, abordar algumas perguntas à representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A começar na primeira pergunta, como tem sido a atuação do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas? E quais as principais atribuições deste Ministério? A segunda pergunta, como é a integração entre este Ministério e os outros órgãos envolvidos na busca de pessoas desaparecidas? Os representantes do município gostaria de fazer abordar a seguinte questão. De acordo com a informação do Instituto de Segurança Pública, o maior número de desaparecimentos acontece na região metropolitana do nosso Estado. Quais são as políticas públicas desenvolvidas nos seus municípios para o enfrentamento das questões do desaparecimento? Existe no seu município algum núcleo de atendimento para familiares de pessoas desaparecidas? Bom, diante destas minhas colocações e diante das pessoas presentes de uma forma híbrida, quero aqui passar a minha pergunta à senhora Núbia Pelicano, que é a coordenadora de políticas de busca de pessoas desaparecidas, representando ao Ministério de Justiça e Segurança Pública. Senhora Núbia, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra está com a senhora. Bom dia, senhores estão me ouvindo? Um pouquinho baixo, tem como aumentar um pouquinho? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ah, sim, foi assim. Bom dia a todos, agradeço primeiramente o convite, realmente muito relevante nós sempre tratarmos, né, desse assunto tão sensível para a política pública do nosso país. Bom, iniciando aí as respostas, né, aos questionamentos, eu primeiramente queria lembrar que a nossa política nacional de busca de pessoas desaparecidas, juntamente com o cadastro, foi implementada, instituída pela lei 3.812, em 2019. Desde então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, juntamente também com o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, vem implementando ações de gestão e governança para a execução dessa política, né. Dentre eles, primeiramente, foi a publicação do decreto 10.622, 2021, que cria o comitê gestor da política nacional de busca de pessoas desaparecidas, né, e atribui ao Ministério da Justiça a função de autoridade central, como o senhor falou. E de lá pra cá, né, na verdade, o comitê, ele tem a coordenação anual, digamos assim, intercalando entre o Ministério da Justiça e o MFDH. Este ano, nós finalizamos a primeira gestão do comitê gestor, e a partir do dia 25 de maio, passará ao Ministério da Mulher, e também atuará na coordenação do comitê gestor. E como a Autoridade Central Federal, né, Senasp, que representa o Ministério da Justiça, vem engajando as autoridades centrais estaduais, auxiliando no desenvolvimento dessa política. Envolve não somente a parte social, quanto a parte também de segurança pública, engajamento dos órgãos de segurança pública, né. Lembrando que o Ministério da Justiça e tanto o Ministério da Mulher, nós nos deparamos com o pacto federativo, ou seja, nós auxiliamos os estados, damos as ferramentas para que eles possam implementar essas políticas, né. Então, de lá para cá, o que nós temos elaborado foram grupos de trabalho, foram implementados em áreas temáticas, alguns afetos às áreas pertinentes ao Ministério da Justiça, e outros afetos às atividades do Ministério da Mulher. E dentro desses grupos tem trabalhado sistemas e soluções para a política. E dentre eles, que foram as das primeiras campanhas, né, que surgiram, que foi a coleta de DNA, a primeira campanha que nós lançamos ano passado, os familiares que têm essa situação de pessoas desaparecidas. A ideia foi fazer essa tarefa para coletar os DNAs desses familiares e colocar nesse banco de origens elétricos. E essa segunda campanha que foi lançada esse ano já foi focada mais nas pessoas sem identificação de abrigos. E a ideia nossa é, para uma próxima campanha, já mapearmos os restos mortais não identificados, que também já é um grande passivo nosso, né, para poder fazer essa resposta, né, não um encontro que muitas vezes não é possível, mas a resposta dessas famílias que tanto procuram seus familiares. lembrando sempre que o Ministério da Justiça, tanto o Ministério do Ministério da André, sempre trabalham juntos em desenvolvimento dessa política. Sempre tentando fazer o melhor para a sociedade, uma resposta dentro do possível, né, breve e técnica. Enfim, o que nós temos feito com essas campanhas? Tentando coordenar essas ações dentro de cada estado. Tentando fazer link com as instituições, tanto de segurança pública quanto sociais. Aí, no caso, eu foco no nosso papel, que só focado mais nas áreas, esse engajamento com os órgãos de segurança pública, para que eles consigam tocar essa política. E essas duas campanhas estão repetindo positivamente. Temos feito vários matches, né, encontros, no caso, respostas das pessoas que encontram seus familiares, no caso, infelizmente, incessos mortais, mas já tivemos uma boa entrega, que foi, encontrou uma pessoa viva, né, em outro estado. Enfim, e cada vez mais, claro, o que se demanda é o engajamento em sete estados. Isso não é uma resposta imediata e rápida. Nós dependemos da colaboração de cada um dos estados, o envolvimento de cada um dos órgãos. Então, é a perícia, é a polícia civil, é a polícia, muitas vezes, lá das municipais, né, o papel da Secretaria de Segurança Pública, o engajamento de todas essas autoridades. Então, são respostas que estão sendo, bem acontecendo, mas de forma palatina, mas elas têm vindo. Isso é muito positivo. Como o Ministério da Justiça, nós temos algumas ativas, né, dos encontros com... Já iniciamos o primeiro encontro com as autoridades centrais estaduais esse ano. Foi muito positivo. Eu acho que foi uma primeira, digamos, engajamento real, né, da Autoridade Central Federal com os estados. Foi muito positivo. Onde o secretário nacional de Segurança Pública pôde receber das autoridades centrais estaduais as principais demandas, as principais problemas, e para que a coordenação pudesse auxiliá-los no desenvolvimento das campanhas e resolver problemas, muitas vezes, até simples, mas que para o Estado, em conta dessas barreiras. Muito positivo. A tendência é que essas reuniões sejam mais constantes, para que o próprio secretário que tenha e o Ministério tenham esse feedback dos estados de como tem sido feito esse informe das campanhas ou mesmo das ações, porque cada Estado tem necessidade de suas personalidades, né. E a ideia nossa é também fazer um seminário internacional envolvendo a Autoridade de outros países e locais também, para a gente beber dessa fonte, porque, sabe, não queremos reinventar a roda, né. Queremos aprimorar. Então, pegar esse conhecimento de outros países para poder trazer para o nosso país e melhorar essa política. Com certeza que fazer isso para mim para os estados, obviamente. Bom, e, enfim, o nosso engajamento tem sido cada vez mais, graças também ao nosso comitê comitê gestor da política, ele envolve vários órgãos, envolve a VFDH, Ministério da Saúde, Cidadania, Ministério Público, Defensoria Pública, temos uma contribuinte e também a Jovito, que está sempre conosco. Então, assim, ele é transversal, envolve várias pessoas, vários órgãos. Então, essa política não é desenvolvida pelo governo federal, além de vários órgãos, várias pastas, que, em conjunto, tratam e definem essa política. Bom, caso tenha mais alguma pergunta, eu quero... Não. É só a respeito do Cadastro Nacional de Desaparecimento, já foi implementado? Sim. O Cadastro... Nós iniciamos nosso trabalho, no caso, o decreto foi publicado ano passado. Lá para cá, nos exigiu um trabalho inucioso de mapeamento das ferramentas já existentes. Então, colocamos à disposição nossa equipe técnica para avaliar o que já temos. Chega no Rio de Janeiro, a gente já tem o Sinalide, temos o alerta do SOS desaparecidos do MFDH, então, todas as ferramentas desaparecidas foram avaliadas, a gente passou primeiro o processo de avaliação de todas essas ferramentas existentes, e agora nós estamos nos processos de elaboração desse cadastro, porque é algo bem complexo. Nós temos que reunir os dados de 27 estados. Isso, à primeira vista, parece ser algo muito simples, mas não é, porque cada estado tem uma tecnologia, tem uma linguagem, e exige, no momento, o que da nossa equipe técnica? Essa padronização. O nosso cadastro está no processo de desenvolvimento, estamos padronizando as informações para que ele saia o quanto antes possível. Como primeira resposta desse cadastro, o nosso grupo de trabalho, na verdade, ele é interministerial, esse grupo de trabalho, envolve o MFDH, outros ministérios, outros órgãos, inclusive, Ministério Público, Professoria Pública, eles viram no Sinaid, uma primeira resposta, uma primeira ferramenta de cadastro, e ela vai ser implementado, assim que o acordo de cooperação técnica fossem nada que está previsto para o próximo mês. Então, a gente vai ter a habilidade de todos os sistemas existentes, todas as ferramentas, para ficar, para concentrar nesse sistema do Sinalid, para a gente já trabalhar com a primeira resposta de cadastro, enquanto isso, nós elaboramos e confeccionamos o cadastro próprio da política. Ok. É só fazer um adendo aqui na sua fala. O Ministério tem recebido alguns estados para tratar sobre o tema. Referente ao sobre o estado do Rio de Janeiro, você tem algum posicionamento de avanço? Como é que tem sido esse relacionamento do Ministério com o estado do Rio de Janeiro? Sim, temos sim. Todos os estados nomearam uma autoridade central. estadual, né? Eu imagino que cada estado tenha verificado a pessoa, no caso, órgão, afeta a pasta, né? Então, para cada estado tem um representante que é a autoridade central estadual da política de desaparecidos. Então, inclusive, o Rio de Janeiro também tem o seu representante nessa, como autoridade central estadual dentro da política. Ele que é o responsável por divulgar e dar seguimento a essa política no estado. A ideia, quando o decreto foi publicado, foi essa. Foi atribuir à autoridade central federal, né? O PEL macro do país e a cada estado, a sua autoridade estadual, essa pulverização dessas informações e do desenvolvimento da política. e ela tem sido muito bem feita pelos seus respectivos representantes. Aqui no Rio de Janeiro, você sabe me dizer quem seria a pessoa representante? Sim, sim. Eu vou, eu tenho que verificar o nome dele. O seu nome é um delegado especializado na pasta. Eu vou verificar bonitinho, mas, se eu não me engano, é um delegado de uma delegacia específica. Ah, é porque aí você pode estar mandando para que a gente possa estar encaminhando para todos os órgãos envolventes, para todas as pessoas que têm acompanhado a comissão especial e todo o trabalho que temos sendo desenvolvido aqui na Casa Legislativa e a gente venha ter acesso a essa pessoa que está representando esse tema tão importante aqui no nosso estado. Desde já, a senhora Nubro, eu lhe agradeço pelo posicionamento, pelas informações, eu vou abrir aqui também para a fala da senhora Etienne Thomas e da Coordenadoria Geral de Desaparecimentos da Secretaria Nacional de Proteção Global representando a dona Cristiane Rodrigues, ministra da Mulher e da Família e também dos Direitos Humanos. A senhora Etienne, muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite e participar de uma forma híbrida desta comissão especial tão importante para o estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. Vocês me ouvem? Sim. Bom dia a todos. Meu nome é Etienne Tomás Figueiredo, coordenadora geral de Desaparecidos do Ministério da Mulher e da Família e Direitos Humanos. Desde já agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando sobre a Política Nacional de Busca de Pessoas Aparecidas, que é uma política de extrema importância hoje e que, a qual a gente já vem trabalhando nela há mais de dois anos, para que a gente pudesse, de fato, implementar e dar uma resposta a todas as famílias de desaparecidos. Hoje, já começando a responder as suas perguntas, deputado, a nossa atuação hoje, dentro da política, ela é de apoio e ao órgão, a autoridade central estadual, federal, perdão, que é a do Ministério da Justiça. E hoje, na verdade, por que a Política Nacional de Busca de Pessoas Aparecidas, ela é uma política interministerial, porque ela não tem um caráter apenas de segurança pública, ela também tem um caráter humanitário, de direitos humanos. Então, a gente precisa ver essa política de todos os ângulos e por isso que ela é trabalhada com tantas mãos como a minha colega Nubia falou, né, todos esses órgãos, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselhos Tutelares, Poder Judiciário, Institutos Forens, todas essas pessoas, a gente, quando foi feita a pesquisa, né, a análise ex-ante da política, verificou-se que todos esses agentes seriam de extrema importância para que nós pudéssemos dar essa resposta aos familiares. então hoje, inclusive os grupos de trabalho que foram instituídos dentro do decreto 10.622, eles foram instituídos justamente dessa forma, pensando em todas as vertentes dentro da política. Hoje nós temos 16 grupos de trabalho, sendo que 10 são coordenados pelo Ministério da Justiça e 6 coordenados aqui por nós do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E se formos analisar os nossos grupos de trabalho, todos eles têm realmente um caráter de direitos humanos, justamente para que a gente pudesse verificar e mostrar que a Política Nacional de Pessoas Aparecidas, ela precisa ser trabalhada em todos os âmbitos do governo federal. Então é por isso que ela é tratada de forma interministerial. já entrando dentro da sua pergunta sobre a integração entre todos os entes, nós hoje nós temos um papel como governo federal, nós não pensamos de forma individual, ministério a ministério em órgão a órgão, nós pensamos de forma conjunta e no início do ano o Ministério da Justiça promoveu um evento entre as autoridades estaduais, autoridades centrais estaduais, nós contamos com a participação de todos os estados e isso foi muito importante em todos os aspectos para nos mostrar os estados que estão mais avançados em relação à política de desaparecimento dentro dos seus estados e para mostrar os estados que ainda precisam de diversos ajustes e foi uma resposta muito interessante porque todos os representantes que ali estavam se mostraram extremamente engajados em cooperar então hoje o papel do governo federal é justamente pegar todos os estados que estão avançados para que a gente possa como a Núbia falou nós não precisamos de inventar a roda a gente vai pegar quem já está mais avançado e tentar aplicar dentro do âmbito federal sobre os núcleos de atendimento que você colocou aí nós temos hoje um grupo de trabalho que se chama atendimento psicossocial e jurídico aos familiares de pessoas desaparecidas nós estamos ainda em fase de implementação todas as pessoas que participam são pessoas expertas nas suas áreas então a gente conta com a participação do judiciário do ministério público dos conselhos tutelares cidadania o comitê da cruz vermelha também tem sido um colaborador tanto para nós aqui do ministério da mulher família e direitos humanos quanto para o ministério da justiça então nós estamos fazendo o seguinte todas as pessoas todos esses expertos mapearam as situações para que a gente possa verificar um modelo então a gente está trabalhando sempre em montar fluxos montar protocolos para que posteriormente a gente coloque isso como um padrão em todos os estados e aí nós vamos apresentar os entes federativos para que eles cooperem conosco então hoje nós estamos ainda nessa fase de mapear esses problemas mapear essas situações para que nós possamos montar um fluxo e protocolos e darmos efetividade à política nossa atribuição como ministério da mulher e família e direitos humanos então como eu falei é de fato dar essa visão de caráter de direitos humanos mostrar um outro lado que não é só a segurança pública que está trabalhando eu sempre digo que a política nacional de busca de pessoas aparecidas ela é um grande guarda-chuva e esse grande guarda-chuva precisa contemplar todas as áreas todas as esferas do governo federal então hoje a gente está aqui para mostrar tudo isso e o estado do Rio de Janeiro hoje também é um estado que tem nos ajudado bastante como a Núbia colocou hoje nós estamos em vias de assinar um acordo de cooperação técnica que é entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública o nosso Ministério da Mulher e Família e Direitos Humanos e o Ministério Público do Rio de Janeiro para que nós possamos utilizar o Sinalide e o banco de dados do Sinalide para que nós possamos ajustar o cadastro nacional de pessoas desaparecidas inclusive pegando toda a base de dados também do antigo cadastro nacional de crianças e adolescentes desaparecidas acredito que eu tenha respondido tudo ou se ficou algo mais estou à disposição deputado eu que agradeço Etienne pela sua fala também nos posicionar diante dos nossos questionamentos quero aqui registrar também a presença do vereador Marcelo Elineu da cidade Belforrocho Baixava Fluminense e com isso eu passo a palavra para o senhor Cleber Luiz Gonzaga diretor de direitos humanos representando a Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade de Nova Iguaçu o senhor Cleber muito bom dia obrigado por aceitar o nosso convite a palavra está com a sua pessoa bom dia bom dia a todos bom dia deputado eu sou Cleber sou psicólogo sou servidor da prefeitura de Nova Iguaçu e no momento estou na direção da diretoria de direitos humanos lá do município agradeço aí ao convite para a gente discutir essa temática tão importante lá no município de Nova Iguaçu as ações que nós estamos empreendendo uma delas é o acordo de cooperação técnica com o Estado ele já está ele já é um acordo que já existe e está em fase de implementação no município lá no prédio da diretoria de direitos humanos e a gente vai ter a sala do Estado com a companheira Jovita e com a equipe dela para a gente poder dar andamento aos atendimentos nesses casos isso acredito que dentro de um mês um mês e meio a gente já vai estar nós já vamos estar começando o serviço lá no prédio e a gente tem também o comitê de subregistro e erradicação enfim o comitê de subregistro do município também que é dirigido pela assistente social na Secretaria de Assistência Social essas são as duas ações a nível municipal uma de acordo de cooperação técnica e outra a nível municipal além disso a gente tem hoje no município já funcionando um serviço que a gente chama de não vife que é o núcleo de apoio a vítimas de violência de Estado e suas famílias e esse núcleo ele é um núcleo que foi construído constituído junto com a sociedade civil organizada na verdade ele vem de diversas audiências públicas que a sociedade civil organizada veio discutindo com o poder público municipal já há bastante tempo até que como resposta o município de Nova Iguaçu resolve entende que é importante construir um núcleo de apoio a essas famílias e aí a gente institui um serviço a gente pensa um serviço a nível municipal quando a gente pensa esse serviço a nível municipal a gente discute como ele vai ser implementado como a gente vai fazer e a gente pensa num curso na verdade numa atividade não só a nível de trabalho ali da prefeitura mas para a gente poder gerir juntos junto com as famílias junto com os órgãos competentes ali junto com a sociedade civil organizada do município um serviço novo porque é um serviço que a gente não viu a nível de política pública correlato então a gente pensou que a gente precisaria pensar a gestão desse serviço e aí provocamos algumas instituições uma delas a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que atua na Baixada e tem um núcleo em Nova Iguaçu a universidade também é onde eu e outros colegas estudamos eu faço doutorado na Rural então a gente teve uma interlocução com os professores do núcleo de psicologia do programa de psicologia que foram super solícitos e aí a gente construiu esse curso então todas as entes envolvidos da secretaria assim como da sociedade civil estão realizando esse curso é um curso que tem sido muito bacana muito interessante para a gente porque ele é um curso onde as famílias os órgãos públicos e a universidade estão juntos construindo um serviço tem sido uma experiência muito interessante para a gente lá no município e aí esse curso ele se encerra o curso a atividade do curso agora no meado do mês de junho e aí a gente já sai como a companheira falou com alguma ideia de um desenho de protocolos de atendimento de encaminhamento para esse serviço e aí a ideia que a gente tem esses serviços acontecendo nos equipamentos da assistência social do município com o atendimento qualificado por esse curso pelo estudo que foi feito anteriormente por esse grupo agora no final do mês passado nós já tivemos a publicação de diário oficial do comitê gestor desse serviço então o comitê gestor também que a gente tem membros da universidade que a gente tem membros do poder público e que nós temos membros da sociedade civil organizada que foi quem geriu o serviço que foi quem pensou esse serviço que já vem discutindo com o poder público há muito tempo a gente tem lá o grupo de mães da bachada o fórum greta bachada que são organismos da sociedade civil organizada que enfim são a parte mais importante desse serviço que tem gerido e o serviço ele vai contar ele conta já esses profissionais eles já existem com o atendimento do serviço social o atendimento psicossocial realizado pelos psicólogos da própria secretaria de assistência social pelo serviço social e também apoio jurídico de um profissional de direito que é contratado pela prefeitura para estar dando apoio a essas famílias ele acontece também com a articulação com o ministério público a articulação com a defensoria pública do estado com quem a gente já teve alguns diálogos com o Núcleo de Direitos Humanos da defensoria pública do estado então a ideia é que a gente possa gerir esse serviço como a companheira falou ele é um serviço que demanda o contato com diversos entes a gente não consegue fazer ele sozinho a nível municipal então a gente precisa do apoio da própria superintendência do estado dos serviços do município do serviço de saúde do serviço de educação a gente não consegue que ele seja um serviço sugerido e gestado apenas pela política de assistência social mas ele precisa do apoio da saúde então a gente tem nesse comitê de estudo representantes de todas as secretarias do município então acho que com esse serviço com a gestão desse serviço a gente consegue dar apoio à própria política que já vem sendo realizada pelo governo federal pelo governo do estado com quem a gente já tem uma proximidade com quem a gente tem um diálogo bem próximo com os companheiros do governo do estado e aí a gente apresenta esse serviço do município que dá celeridade que se aproxima da população por estar no município o núcleo do estado também vai estar no município de Nova Iguaçu é um núcleo estadual então ele vai atender ali todas as regiões da Baixada assim como acontece já com os outros órgãos que a gente tem acordo de cooperação técnica que funcionam no mesmo prédio lá nosso lá da diretoria de direitos humanos então é um núcleo que atende é em Nova Iguaçu por ser uma cidade grande uma cidade mais próxima das outras dos outros municípios da Baixada mas ele vai atender ali a toda a população daquela região já o NANVIF ele é um serviço municipal e aí isso que eu trago hoje com relação às informações estou aberto a qualquer questionamento é só fazer uma observação o que que eu estou perguntando aqui aos municípios a respeito dos núcleos de atendimento aos familiares é no ano 2022 esse ano nós conseguimos aprovar a lei aqui na casa e sancionada pelo governador é uma lei da nossa autoria na criação de núcleos de apoio a familiares de pessoas desaparecidas no ano do estado do Rio de Janeiro e como nós temos abordado um tema muito voltado nas pessoas desaparecidas crianças e adolescentes desaparecidos viemos nessa questão da CPI e agora ingressamos nessa comissão especial que já queríamos ter implementado desde 2019 conseguimos êxodo só apenas esse ano e conseguimos através da implementação dessa comissão especial seguida dessa lei sancionada pelo governador por isso que eu perguntei a respeito desse núcleo por ouvir mães e pessoas familiares que tem feito parte dessa estatística no estado do Rio de Janeiro que é devastador inclusive no instituto de segurança pública nós fizemos um levantamento só para fazer um comparativo na questão de pessoas desaparecidas de homicídios dolosos e também de roubo de veículos na cidade de Nova Iguaçu houve uma queda muito grande na questão de homicídio doloso e no roubo de veículos se tratando na questão de pessoas desaparecidas nós só venhamos ficar atrás em 2014 e 2015 no período de janeiro a março em 2014 nós tivemos 34 registros de desaparecimento 2015 36 e já nesse ano 2022 de janeiro a março já temos o registro de 33 pessoas desaparecidas então é um é um dado que tem mantido ali é um algo crescente comparado ao ano 2021 que só foi 22 a 2020 no auge da pandemia que foi 16 2019 25 2018 25 2017 23 e 2016 31 então por isso que eu perguntei a respeito dos núcleos e o que tem feito para que esses dados eles venham ser reduzidos e também deixar essa informação aqui registrada que hoje é lei no nosso estado em os municípios eles aderirem através do apoio do governo do estado esse núcleo de apoio a familiares de pessoas desaparecidas quero aqui passar a palavra para a senhora Carla Feira da Silva ela é a coordenadora do comitê para a enradicação do subregistro civil de nascimento representante da Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade de São Gonçalo senhora Carla obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra está com a senhora bom dia a todos meu nome é Carla como já foi dito minha formação é serviço social só 30 anos de profissão pouquinho mas hoje vamos dizer há 10 anos eu venho trabalhando na questão do comitê de erradicação sobre registro que é uma temática que apareceu desde 2013 e que trata justamente da questão de dar acesso à população a ter o seu registro civil de nascimento que é um dos primeiros documentos que dão a ele a cidadania e confesso a vocês que a questão do desaparecimento ela é muito recente no município de São Gonçalo apesar das causas serem muito antigas mas como a gente está trabalhando um sistema de identificação de crianças e bebês e adolescentes a gente ainda não conseguiu fazer com que a comissão trabalhe na questão dos desaparecidos a gente entende como o comitê de erradicação de subregistro que a pessoa identificada ela é muito mais rapidamente reconhecida no seu desaparecimento e principalmente quando ela tem o seu cadastro dimensionado em todas as redes de assistência em todas as redes da justiça digo DETRAN CNH CPF título a gente tem muito mais rapidez em estar buscando essa pessoa então assim o nosso trabalho hoje está focado realmente em criar um sistema que atenda a questão da identificação das pessoas não deixando de entender a importância do desaparecido a gente está buscando criar uma equipe que possa fazer isso de forma celere e dessa forma a gente atender a população a população de São Gonçalo é um milhão e quase cem mil pessoas por aí ou mais isso é o que tem registrado mas não é o que tem identificado é bem diferente essa questão então a gente deixa aqui a ideia de que todo esse trabalho da comissão todo esse trabalho de criar o núcleo a gente tem realmente a intenção de estar fazendo porém a gente ainda não tem uma perspectiva disso começar nesse primeiro semestre porque como é um caso onde você vai tratar de pessoas que tem o seu íntimo muito abalado você tem que ter pessoas específicas para entender como tratar esse caso porque o desaparecido ele não só causa problemas na questão pessoal e íntima da família como também na questão orçamentária do estado do município então a gente tem que pensar isso com muita cautela porque a gente não pode criar uma balança que compense o lado descompense o outro a medida em que eu dou esse apoio social à família eu tenho que entender que eu preciso fazer a questão orçamentária andar para atender essa família tanto na questão de sepultamento de busca de profissional para atender então assim para a gente fazer um combo que seja de valor a gente precisa estar atento a todas essas posições acho super interessante a questão do processo que foi falado pela senhora Etienne que é criar um processo único porque cada município apesar de ter vamos dizer assim uma uma singularidade na forma de entender a questão da pessoa desaparecida a questão da documentação ela também tem que a gente também tem que entender que existe um protocolo esse protocolo precisa ser seguido o máximo que a gente pode fazer enquanto município é ajustar as necessidades momentâneas do Estado e é dessa forma que a gente quer trabalhar lá em São Gonçalo é só fazendo reforçando a fala que a senhora coloca da condição orçamentária como eu fui relator da CPI das crianças desaparecidas devido a situação que teve lá em Belfor Roxo então eu pude ouvir todos os órgãos envolvidos na CPI todas as mães que vieram aqui prestar o relato e que tem acompanhado esse caso de perto não só desse que foi recente mas de muitos outros que se estendem há anos no nosso Estado e deparando com o relato dessas mães o que nós passamos a entender que a maioria das mães que hoje tem uma frustração grande de não obter um resultado fidedigno do localizar o seu antes querido o seu filho foi a falta de estrutura do Estado e por entender o do compromisso do do governo do poder público com a sociedade nós apresentamos aqui nesta casa no ano passado um projeto de lei chamado cartão para o Tidão que segundo é posicionado pelo secretário de desenvolvimento social e direitos humanos aqui na nossa primeira reunião a qual ele estava aqui presente ele havia afirmado que nesse mês de maio que será o próximo mês esse cartão estará sendo lançado no palácio para todos os familiares que tiveram tiveram um familiar desaparecido fazendo parte dessa estatística por saber que exemplo na Baixada Fluminense aqui o Kleber ele pode me confirmar sobre esse fato é um dos lugares que mais desaparece pessoas Baixada Fluminense hoje a Baixada Fluminense que passa de 3 milhões de habitantes não tem uma delegacia específica para fazer o acompanhamento registro todas as delegacias podem fazer o registro mas o acompanhamento do fato não tem e hoje lá é estabelecido na delegacia de homicídios e quando você chega na delegacia de homicídios para receber um local que foi ali identificado paradeiro de uma pessoa muitas das vezes a mãe que está ali desesperada aflita não tem a prioridade de busca imediata do seu filho da sua filha do seu antequerido então pensando nessa vertente de agilidade nós tivemos a iniciativa de apresentar o cartão protidão e esse cartão foi aprovado nessa casa foi sancionado pelo governador e será lançado no mês que vem no palácio afirmado assim pelo secretário de desenvolvimento social e direitos humanos aqui do Rio de Janeiro então eu falei a respeito do núcleo justamente já que é um tema que tem sido debatido tem sido colocado muito nesses últimos dias em pauta na casa vindo da CPI agora nessa comissão especial é de grande relevância que os municípios venham ter esse núcleo associando a FIA a Secretaria de Desenvolvimento Social para que viesse através em quatro mãos potencializar esse trabalho dentro do município se tratando do município de São Gonçalo considerando assim Tirana Capital é o segundo município maior do nosso estado eu acredito que será de grande relevância ter esse contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social com a FIA com a Geovita aonde que ela está muito bem a par da situação de tudo que tem acontecido através aqui do Legislativo e também do Executivo para que através dessa dificuldade que o município de São Gonçalo ele tem com o tema ele venha criar braços e não ter certas dificuldades de sanar coisas ou situações que venham acarretar no longo do tempo então eu estou fazendo esses empoderamentos ou até mesmo essas informações porque eu já vou trazendo resultados da CPI como eu fui relator então eu fui acolhendo dados e estou trazendo esses dados para dentro dessa comissão para que possamos potencializar agilizar fazer políticas públicas eficazes trazer o cumprimento dessas leis tanto estadual quanto também leis federais para que possam sair do papel e fazer entender aonde está o gargalo aonde está a dificuldade e a gente possa diminuir essa estatística não só nos municípios mas como também no estado do Rio de Janeiro que é diante de todos os estados que nós temos no nosso país está entre os primeiros vamos assim dizer não é o primeiro mas está entre os primeiros no índice de desaparecidos e não encontrados então eu quero fazer só essa observação para que a gente possa potencializar o trabalho dentro da cidade de São Gonçalo eu entendo eu acho importante que a gente realmente tenha esse núcleo mas é como eu te falei a gente tem trabalhado de maneira a criar realmente um corpo específico para isso em função de eu estar há tão pouco tempo em São Gonçalo eu não posso te dar um quantitativo de como isso acontece posso te falar de cadeira de erradicação do subregistro mas com relação a desaparecidos é uma temática muito recente para o município e assim a questão de estar aqui hoje é justamente juntar subsídios para que a gente consiga fazer algum tipo de projeto ou algo que a gente possa enviar à prefeitura informando que a lei existe e que ela precisa ser cumprida da melhor forma possível então a gente agradece realmente ter sido convidado enquanto secretaria enquanto município de São Gonçalo e a gente vai tentar dar a resposta mais eficaz o mais rápido que for possível e o que for preciso para que a comissão especial venha ali ajudar a gente está à disposição agradeço tá certo gostaria aqui de registrar e também passar a palavra para o nosso vereador Marcelo Irineu da cidade de Belfor Roxo para fazer o uso da palavra diante do que foi aqui falado e também o seu posicionamento a respeito do tema obrigado por aceitar o nosso convite vereador bom dia a palavra está com o senhor bom dia deputado Daniel Liberon bom dia também senhora Carla bom dia ao Clébia e bom dia também a todos que estão presentes e também a senhora que está ali na videoconferência o nome? Etienne Etienne muito bem Etienne e Núbia é? Etienne e Núbia Etienne e Núbia ok desculpa o atraso foi um um atraso muito grande saímos com uma hora e meia de antecedência e acabamos ainda chegando atrasado mas muito bem obrigado aí por ter nos convidado deputado Daniel Liberon e lá em Belfor Roxo esse ano passado e até esse mês agora nós temos recebido no nosso gabinete muitos pais muitas mães com esse problema nós temos ali atuado em vários bairros ali na cidade principalmente ali no Shangri-La na Vila Paulinha também em Santa Amélia e ali no Babi Nova Aurora as mães e paixão as mães e pais que trouxeram ao nosso conhecimento desses filhos e irmãos também até irmãos nós temos registrado de desaparecerem e como também houve esse caso também que repercutiu em todo o Brasil também lá no Castelar atendemos também lá a família dessas três crianças que desapareceram e nós temos visto aí esse empenho que o senhor tem feito aí diante dessa comissão e está à frente junto também com esses municípios que têm tido também esse problema em seus em suas cidades e o que eu venho a trazer ao senhor que isso está sendo de muito de grande avalia essa essa ação que o senhor está tomando à frente junto com com o governo e também junto com os municípios eu estava vendo aqui que lá em Belfor Rocha segundo aqui a a Fumbel essa reportagem que saiu no dia 5 do 4 de 2022 onde a Fundação de Desenvolvimento Social de Belfor Rocha Fumbel realizou na terça-feira dia 5 do 4 de 2022 mais uma edição do projeto Protegendo o Futuro a ação a parceria com o Ministério Público a Secretaria de Educação de Assistência Social Cidadania Cidadania e Mulher e o DETRAN que funciona desde 2017 já beneficiando duas mil crianças de 37 unidades escolares sendo as atividades suspensas entre março de 2020 a agosto de 2021 no período de isolamento social devido à pandemia e o projeto consiste em dar entrada na cadeia de identidade dos alunos priorizando as crianças de até 6 anos o atendimento é realizado durante uma semana a cada mês totalizando 40 alunos nesse período eu vi também essa ação vindo da parte do senhor dessas leis que o senhor implantou e informei também as famílias que chegou até o nosso conhecimento do gabinete e passei como o senhor está atuando diante desses fatos que tem acontecido na cidade de Belfort hoje também como temos visto também em outros municípios e é de grande avalia porque as pessoas estão, essas mães que chegam até nós elas estão vendo que está tendo um cuidado nessa situação imagine as mães os pais já há um ano dois anos três anos a falta daquele familiar um que cuidou ela está ali perto junto independente da comunidade independente da situação que os municípios se encontram na parte da segurança pública como eu estava falando aqui agora pouco advogado com o doutor Silvio por causa desses conflitos que tem dentro das dentro das próprias casas dentro das próprias famílias dentro desse contexto até de brigas de confusão dentro das casas que é onde nós temos visto isso e muitas crianças elas têm sim saído de casa até desaparecer muitos desaparecimentos que tem acontecido lá em Belfort Rocha é por conflitos também familiares outros outros também por causa de se envolverem também na criminalidade e acaba tendo esses fatos de desaparecimento e deputado Daniel Liberon para poder finalizar aqui a minha fala isso está sendo de grande avalia e nós estamos juntos aí para poder reduzir isso eu estive junto com o prefeito junto também com o presidente da cama passei para eles esse fato dessa situação dentro da cidade que as pessoas queriam a solução tanto que veio principalmente do caso do Castelar que lá dentro eu acompanhei esses familiares e graças a Deus que teve aí uns 80% onde essas famílias elas têm visto aí o poder público junto lá com o poder municipal dá esse amparo essa atenção a esses familiares só fazer um registro ou até mesmo posso dizer uma correção quando eu passei aqui para o Kleber referente a situação de Nova Iguaçu os dados que nós colhemos da cidade tanto de Balforros quanto de Nova Iguaçu do ISP que é o Instituto de Segurança Pública os 22 casos que nós comentamos a respeito do ano passado foi referente ao ano todo não foi nem março nós estamos com os dados aqui até março que são 3 meses do ano 2022 nós temos já 33 casos em 3 meses desse ano referente a 22 casos do ano passado todo na cidade de Balforros foi um aumento de 31% no caso do desaparecimento de pessoas vou dar um exemplo no ano passado o ano todo Balforros teve o desaparecimento de 15 registro de 15 desaparecimentos contra 3 meses desse ano que já está com 21 então houve um acréscimo de 31% do desaparecimento mediante a pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Estado então é bom a gente estar falando sobre esse tema porque a gente sabe que não é do município a culpa não é do Estado a culpa não é dos ministérios a culpa a gente precisa entender não é o culpado é a solução para diminuir a estatística entender de que forma o Ministério vai ajudar o Estado vai ajudar o município vai ajudar e quem há de ser beneficiado todos os familiares que fazem parte dessa estatística a nossa população no todo e essa comissão ela tem esse intuito de trazer a veracidade das informações fidedignas e também o que cada órgão envolvente está executando está fazendo para diminuir essa estatística e fazer cumprir a lei que já existe nós não estamos aqui para criar mais leis nós estamos aqui para atualizá-las trazer no momento atual fazer com que elas venham a ser praticadas que as políticas públicas que já existem venham a ser eficazes e a gente vem através dessa comissão especial potencializar o que foi acolhido na CPI e atender a necessidade da população um todo eu não sei se as representantes tanto do Ministério da Justiça como também da família e também da mulher gostaria de fazer alguma observação diante do que foi aqui falado não sei se aqui os convidados gostariam também de fazer alguma pergunta alguma situação para os Ministérios da Justiça também da mulher e também da família para que a gente possa dar por fim a nossa segunda reunião da comissão senhora Carla minha amiga eu só queria eu só queria fazer um comentário acho que seria interessante que a gente tivesse uma representatividade da educação por quê? porque eu creio que a educação a gente faz o trabalho do Estado do município e até mesmo da União a gente faz esse trabalho mas eu acho que o trabalho de educação e informação ele tem que perpassar também pelas escolas a criança entender essa questão da importância de saber que não pode falar com qualquer pessoa como ela aciona as ações para que se ela estiver em perigo alguém saiba eu acho que a escola ela pode criar um sistema didático dentro das escolas que perpassem por essa esse tema porque hoje em dia a gente sabe que a escola é o núcleo onde as crianças ficam pelo menos metade do dia e se elas têm algum tipo de informação de intenção porque a criança ela pega muito rápido aquilo que você fala com ela então eu entendo que se a educação tivesse envolvida nessa questão do desaparecido como é que a criança vê isso como é que a família que tem a criança na escola percebe isso eu acho que ajudaria muito o trabalho que a gente tem claro é um todo mas é uma ideia que eu penso muito quando você leva a identidade para a escola os pais ficam super agradecidos porque a criança vai ter a sua digital ela vai ter sua foto ali publicada num órgão do DETRAN então isso para ela gera uma forma de segurança é o impeditivo para que a criança desapareça se torna mais difícil mas não impossível mas se a gente começar a realmente ter a ideia de que rede é rede ela tem que estar com um nozinho bem apertado a gente não vai ter furo e a gente vai minimizar o máximo possível então eu entendo que nesse quadro atual tanto a saúde como a educação principalmente seriam muito necessários estarem incluídas nessa conversa porque a gente trabalha com eles e a gente só informar sem saber como é que isso atua na vida da Secretaria de Educação na questão da saúde eu acho que a gente deixa um pouquinho essa rede meio solta então é a minha sugestão criar realmente uma rede sustentável para a questão da temática desaparecidos e até mesmo para a identificação de pessoas que é muito importante sim a gente vai nós iremos reunir os membros da comissão para deliberar esse convite à Secretaria de Educação para trazer também para o tema como o apoio diante da sugestão até porque é um tema muito relevante e o quanto mais tivermos pessoas envolventes que venham tratar do caso mas a gente vai nós teremos condições de sanar essa situação que vem crescendo e se tratando de crianças adolescentes até mesmo de adultos muitas das vezes vai para a escola pensa que está na escola e não está na escola então são situações complicadas mas tendo os órgãos envolvidos e a comissão especial ela tratando desse assunto envolvendo esse órgão será de grande relevância inclusive falando sobre o nosso posicionamento ontem aqui nesta casa um projeto de lei da nossa autoria ele foi aprovado foi para a sanção do governador que foi a atualização de uma lei de 2001 que fala a respeito que determina a autoridade policial de órgão de segurança pública a busca imediata de pessoas desaparecidas menor de 16 anos ou pessoas de qualquer idade portadora de uma deficiência física e mental então é um trabalho que vai ser muito agregador diante dessa comissão até porque melhor do que criar leis é humanizar leis então nós temos buscado em cima desse tema leis que já não conseguem ser executadas devido ao tempo que já se passou então muitas coisas vão modernizando então vamos modernizando também a lei trazendo a humanização e trazendo para a nossa realidade atual eu não sei se a união ela gostaria se a ela gostaria sim sim com licença com permissão deputado Nubia aqui do Ministério da Justiça para finalizar o retorno que o senhor havia pedido a autoridade central estadual do Rio de Janeiro é a delegada Ellen Souto delegada da delegacia de descobertas e descoberta de paradeiros perfeito exatamente ela que é a autoridade central estadual dos senhores e aqui deixar para os senhores caso queiram nós do Ministério faremos um relatório pormenorizado da política desse primeiro ano da política do comitê gestor será entregue na próxima reunião se os senhores tiverem interesse podemos enviá-los aos senhores acho que ele está para ser publicado ainda esse mês final desse mês e além disso se os senhores me permitirem solicitar dos senhores também que no âmbito do Estado e dos municípios a gente consiga engajar essa campanha porque nós idealizamos aqui um âmbito macro do Brasil obviamente nós não conseguimos engajar ela no nível local então o que a gente precisa para essa campanha engajamento comunicar aos familiares que tem pessoas desaparecidas que se dirijam às perícias no nosso site o Ministério da Justiça tem os locais de coleta desse DNA é um ato voluntário obviamente não assinar um termo esse material ele é utilizado exclusivamente para encontro do familiar seja ele vivo ou seja ele não estando vivo infelizmente mas é uma esperança é uma resposta e a gente precisa desse engajamento não adianta nós idealizarmos essa política nós envolvemos todos os órgãos periciais de todos os estados eles estão prontos para recebê-los obviamente nós sabemos das demandas de outras demandas também tão importantes quanto mas estamos trabalhando para que isso aconteça então falar com os familiares os ONGs órgãos que lidam com esse problema tão sensível se dirijam até os órgãos periciais para coletar esse material ou a segunda campanha que envolva a Secretaria de Saúde locais que notifiquem ou formalizem a demanda de uma pessoa não identificada viva nos hospitais esses órgãos periciais vão se dirigir até o local para coletar esse material e colocar no banco de médicos e médicos e temos tido bons resultados de encontros de familiares e primeiramente vai ser uma identificação o primeiro trabalho é identificar aquela pessoa que está lá seja no hospital seja no abrigo caso não seja possível pela papiloscopia será feita coletiva do DNA e colocar no banco de infigiene então é muito importante o engajamento dos senhores com os órgãos de saúde e assistência social e periciais para que essa campanha surta e feita e a gente consiga dar nossas respostas mas já é uma esperança para esses familiares que desejam encontrar seus familiares e é isso agradeço o convite nós que agradecemos e já tem o nosso compromisso em fazer a indicação do lançamento dessa campanha aqui no nosso estado para potencializar o desenvolvimento de tudo que vocês tem feito no caso de uma forma macro mas aí no nosso estado a gente vem a potencializar diante desse tema que a gente tem abordado muito nos nossos municípios perfeito inclusive só para finalizar nós estamos fazendo um projeto piloto ele está para sair ele é como se fosse um modelo é um modelo desse engajamento que órgão que conversa com quem o que ele precisa fazer um passo a passo um guia ele está para ser publicado para a próxima semana se de repente os senhores tiverem interesse vai ser disponibilizado no nosso site mas às vezes a gente tem o estado tem dificuldade de visualizar o desenvolvimento dessa campanha então para isso destinamos uma equipe específica para pensar nesse guia do desenvolvimento dessa campanha e disponibilizar o público ao estado ou ao município para fazer acontecer ele deve sair daqui nos próximos dias ok obrigado você pode disponibilizar o site Núbia está mutado no site do Ministério do Planejamento lá tem uma aba desaparecidos e lá tem todos os links do comitê inclusive das campanhas e os locais e lá a gente vai disponibilizar esse material está jóia? Ministério do Planejamento não Ministério da Justiça porque ela falou Planejamento é desculpa Ministério da Justiça está ok o vereador queria então deputado Daniel estava vendo a colocação a fala da Carla e é de subimportância esse 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 conhecimento que ela trouxe porque nós temos que cercar isso cercar para chegar de uma forma como acabou de falar agora Núbia do Ministério da Justiça com essa campanha como está sendo tratado e chegar esse informativo tanto informativo como TV rádio jornal se puder também até as instituições religiosas atuar nisso porque como ela está falando porque em casa é um tratamento quando chega na escola as crianças não tem ali as famílias próximas ali então essa colocação que ela está falando se puder coibir isso então vai ser de grande avalia vai amenizar porque infelizmente esse assunto essa comissão que foi criada para poder coibir esse desaparecimento dessas crianças tem que ter esse começo um meio e um fim para poder trazer essa segurança para os familiares e como vereador e representante da Câmara de Vereadores de Belfor Roxo seria de grande importância vereador levantar esse tema na Câmara vamos e fazer com que através de audiências de ações da Câmara de Vereadores de Belfor Roxo possamos potencializar também e diminuir esses dados que por mais que tenhamos três meses apenas do ano 2022 ele já está muito à frente no desaparecimento diante do ano anterior então de grande relevância tudo o que foi aqui pautado tudo o que foi aqui falado e a todos conta com a comissão especial para que possamos potencializar tirar do papel e envolver os órgãos que sejam necessários para que possamos avançar com sucesso no relatório desta comissão especial Clebo gostaria de fazer o uso da palavra suas considerações finais só para a gente concluir agradecendo mais uma vez o convite do deputado eu não sei se ficou claro na minha fala anterior mas a gente estava falando de dois serviços eu falo do serviço do Estado que tem acordo de cooperação técnica com o município que vai começar e eu falo de um serviço municipal que é o NANVIF que é um serviço do município tratando de temática correlata e claro trabalhando com os órgãos do Estado então só para ficar claro que eu falei aqui de dois serviços diferentes mas que trabalham de maneira correlata além da própria comissão do município de combate ao subregistro também aí é só para entender para a gente entender que nós estamos falando aí de três serviços de três momentos e deixar aqui o convite ao vereador Marcelo Alineu que ele falou da região de Xangre lá ela é uma região não só essa região mas ela é uma região limítrofe com o município de Nova Iguaçu nós somos ali vizinhos da Baixada Fluminense então acho muito importante que a gente tenha essa relação de proximidade porque os municípios eles precisam estar próximos a gente tem um contato muito profícuo lá com o município de Balfouros com a Secretaria de Assistência Social do município mas também é importante a gente estar em contato com o Legislativo e aí fica aí o meu convite meu contato aqui ao término da reunião a gente pode estar trocando os nossos contatos tá bom? Tá certo a senhora Carla gostaria de fazer as considerações finais bom gostaria de agradecer por ter sido convidada é muito importante e eu venho pedir também né, sempre eu acho importante que o Detran ele agora está fazendo uma vamos dizer assim uma junção das informações contidas nos outros estados que eu acho que isso também dificulta muito a questão do desaparecido então olhar melhor para essa questão da identificação prévia porque ela vai ajudar muito mais na questão do desaparecido em si do que ficar esperando acontecer para a gente colocar numa página para a gente ser mais um rostinho para a gente ser mais uma digital então assim o que fazer previamente para evitar então se a gente conseguir realmente unir informações da população em si num site ou num programa onde a gente possa buscar com mais exatidão eu acho interessante isso então a gente agradece espero que num próximo convite eu possa dizer que nosso núcleo foi formado não sei se estarei à frente mas com certeza estarei ajudando de alguma forma a gente já tem uma prévia uma preventiva que é a questão de estar registrando as crianças identificando tanto na maternidade quanto dentro das escolas a gente vai criar esse projeto também lá em São Gonçalo pela erradicação já avisando a questão de desaparecimentos e agradecer as informações que vão ser muito úteis para a gente lá em São Gonçalo nós que agradecemos o senhor vereador Marcelo Irineu tem as considerações finais foi um prazer estar aqui junto com todo com o senhor com todos os convidados e nós vamos colocar toda a força nessa pauta aqui deputado Daniel Liberon e juntos nós vamos fazer com que não só lá em Belforros como em São Gonçalo em Nova Iguaçu e nós vamos levar isso aí adiante nós vamos ter sucesso nisso tá certo então vereador obrigado senhora Núbia do Ministério da Justiça gostaria de fazer as considerações finais eu acho que a Etienne quer se posicionar assim a Etienne da Secretaria do Ministério da Mulher da Mulher da Família e Direitos Humanos eu posso falar depois Núbia pode finalizar fazer suas considerações finais e eu já finalizo tudo também tudo bem tudo bem apenas agradecer aos senhores o convite e sempre relevante nós tratarmos desse assunto de uma forma a integrar todos os níveis do Estado Federal Estadual e Municipal isso é muito importante não adianta nada desenharmos uma política que não vai ser executada e contamos com os senhores no desenvolvimento dessa campanha no Rio de Janeiro nos municípios e contem conosco a minha equipe está à disposição dos senhores para o que precisarem mesmo que às vezes não é um assunto pertinente às vezes até a pauta de segurança pública mas exige um engajamento nós estamos à disposição dos senhores para o que precisarem é isso obrigada pela oportunidade nada nós que agradecemos senhora Etienne as considerações finais obrigada primeiramente senhor deputado eu gostaria de parabenizá-lo tá pela sua iniciativa é muito eu fico muito feliz contente de ver que o nosso legislativo tanto estadual como federal existem pessoas que estão engajadas em trabalhar por esta pauta porque uma das principais reclamações que os familiares de pessoas aprescidas nos fazem é justamente a invisibilidade eles são invisíveis e quando nós temos parlamentares que estão se engajando nesse tema isso nos deixa muito contentes porque a gente sabe que a gente vai conseguir caminhar de mãos dadas tanto o governo federal quanto o governo estadual então gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa sobre a fala da coordenadora Carla tudo que ela colocou aí nós já mapeamos isso e nosso GT de registro civil já vem trabalhando nessa pauta nessa temática então hoje Carla nós sabemos que o subregistro de fato contribui para que os desaparecimentos aconteçam então se a gente conseguir erradicar esse subregistro ou a ausência do registro nós também vamos conseguir amenizar o desaparecimento de crianças então isso aí já vem sendo tratado em relação ao Kleber também eu fico muito contente de saber que hoje já existe esse ST que está em vez de ser assinado e que já tem um modelo que está sendo verificado e um modelo padrão que possa ser utilizado inclusive depois eu gostaria de conversar com o senhor para que a gente possa trazer essa essa iniciativa também para dentro do nosso GT de atendimento psicossocial eu acho que é de extrema importância se já existem agentes que já vêm trabalhando com isso nós podemos utilizar essas ações também e no mais é agradecer a oportunidade agradecer realmente essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema colocando esse tema em pauta e juntos nós somos muito mais fortes como a fala da nossa ex-ministra Damares ninguém será deixado para trás nós estamos aqui justamente caminhando para isso muito obrigada eu que agradeço Etienne quero registrar aqui a participação do Ministério da Justiça e Segurança Pública representantes também da Secretaria do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos dos Municípios de Nova Iguaçu São Gonçalo e também da cidade de Belfort Roxo nos colocamos através da Comissão Especial à disposição de todos que querem tratar sobre o tema agradecer a todos que se faz presente quem acompanhou a segunda reunião desta Comissão Especial seja de uma forma presencial seja através da nossa TV Alés quero agradecer a todos os assessores todas as pessoas que acompanharam os assessores dos membros deputados que acompanham essa pauta tão importante dentro dessa Casa Legislativa como também de referência ao nosso povo fluminense obrigado a todos sem mais a declarar declaro encerrada a nossa reunião obrigado e até a próxima